Você já imaginou você em um dia tranquilo, em paz, quando de repente você vai parar nas backrooms? É, eu fui parar no pior lugar do mundo. Eu fui parar no bug da vida real. As backrooms. E aí, Davi, você tá bem? Eu tô mais que o bem normal, Beto, só que eu tô com um pouco de medo também. Ô, Davi, você me perdoa por te trazer aqui, porque eu não poderia ficar nesse lugar sozinho. Então eu tive que trazer você, porque agora eu tô me sentindo mais seguro, sabe? Com certeza você vai proteger a gente, né? Olha, Beto, eu não sei dizer isso muito bem, porque eu só sei que eu vou me proteger, mas eu não sei se eu vou te proteger não, Beto. Ô, Davi, mas agora falando sério, esse lugar, ele, além de tudo, é muito, mas muito estranho. Me segue um pouquinho e você vai ver uma criatura nunca antes encontrada no planeta Terra. Me segue um pouquinho aqui, Davi, mas vai com calma. Tô indo, Beto, vai logo. Tá aqui, Davi! Esse aqui é o bem, Davi, você conhece o bem, né? Eu não tô acreditando. O que o bem tá fazendo aqui, Beto? Eu não sei. Meu, a gente tá no meio das backrooms e tem um bem horroroso com pernas. Só que não sei se isso aqui dá muito normal, né? Davi, precisamos encontrar uma forma de sair daqui. Mas como que a gente vai sair daqui, Beto? Ué, o que é esse líquido aqui? É, o que acontece se encostar? Ah, muito bom. Eu tomo dano. Ô, Beto, eu tenho uma ideia. A gente pode se salvar utilizando algumas coisas aqui. O que seria, Davi? Primeira coisa, eu acho que é melhor sair realmente pra onde você tá indo, que aí é mais seguro, né? Uma área mais tranquila. Davi, pera aí! Olha só que isso! Ah! O bem pegou você, Beto? Não! Mas ele tá bem próximo. O bem tá bem próximo, Davi. Mas eu vi que ali tem um Morph. Pera aí, eu posso pegar o Morph de graça? Exatamente, Beto. Você pode se transformar no bem. E assim, você vai ficar melhor assim pra tentar enganar o bem. Calma, tem problemas aqui. Ele tá atrás de mim. Pera aí, o que é isso? Davi, eu não acredito que eu vou poder me transformar no bem. Eu não sei o que está acontecendo. Esse mundo não anda muito normal, mas... Pera aí, eu tenho uma ideia. Eu vou clicar agora pra me transformar nele, Davi! Eu vou me transformar! Eu virei ele mesmo, mas eu sou muito menor que ele! Eu virei o Beto também, Beto, mas é melhor a gente sair correndo. Eu vou tentar passar aqui. Davi, ainda bem que eu estou bem. E o bem está bem atrás de mim. Ô, Beto, cadê você, Beto? Ó, eu tô tranquilo, Davi. Eu já coletei, agora eu preciso coletar. Outro Morph que eu vi, essa aqui, é a Backroom, onde eu tenho que encontrar diversos Morphs pra me transformar em algumas coisas. Como dá pra perceber, tem muita coisa. Tem até o Azubabão aqui, Davi. Por incrível que pareça, tem muitos Morphs. E o meu objetivo é encontrar todos pra me transformar, que daí eu virei o bem. Só que tem uma coisa. Você que está assistindo o vídeo, você vai clicar no gostei e se inscrever no canal agora. Se não, você vai acordar com esse rosto. Eu tô brincando. Mas deixa o like e se inscreve. E, rapaz, manda o canal do Betão do Pão pra todo mundo, pra gente alcançar os 10 milhões. Estamos muito perto, então não preciso nem falar, né? Deixa o like e se inscreve. Ô, Beto, eu não deixei o like e não me inscrevi. Agora eu fiquei com essa cara. É, Davi. É bom você clicar no gostei, porque já sabe, né? Ficou com esse rosto lindo. Mas, Davi, agora é sério. Aqui nessa parte, eu encontrei outro Morph. Olha só. Acabei de coletar. É o quê? Mas é o Morph do quê, Beto? Eu não faço a menor ideia. Deixa eu dar uma olhada. Parece... Davi parece o bem, só que um pouquinho diferenciado é ele mesmo. Olha pra mim. Deixa eu ver, Beto. Calma aí, tô passando aqui. Opa! Davi, olha só pra mim. Ah, um pouquinho menos feio, né? É, você só tá um pouco assustador, mas isso aqui tá um pouco menos feio. Olha só o que é aqui, Beto. O quê? Ô, Davi, eu sei que... É, você não terminou muito bem, Davi. Mas nessa parte, tem um lugar que a gente pode usar esse escorregador. Vamos entrar aqui logo. Qual você usou, Beto? Eu usei o azul. Eu não terminei bem. Ô, Davi, mas agora me segue. Que eu sei onde tem outros Morphs. E tem até um especial que eu quero pegar, Davi. Que é do trem. Mas você sabe que não é o trem normal. Não é um trem muito comum. Mas primeiro, pega esse aqui, Davi, olha. Calma aí, deixa eu pegar, Beto. Tem um portal aqui, olha só. Meu, deixa eu me transformar, Davi. Dá só uma olhada agora pra minha aparência. Eu tô um pouquinho mais bonito, sabe como é, né? E o portal tá funcionando. Você ativou, né, Davi? Eu ativei, Beto. Eu vou entrar. Vamos entrar. Mas antes, deixa eu só coletar esse Morph aqui também. Tem outro Morph nessa parte. Beto, eu coletei um Morph aqui, mas isso aqui é muito legal. Deixa eu entrar no portal. Deixa eu ver onde você foi parar. Beto, eu sou o F. Cadê você, a letra F? Tá aqui. Meu, vai ser a letra F bombada, Davi. Você tá ligado que a letra F não é muito legal, né? Ela é um pouquinho brava, um pouquinho do mal. Mas deixa eu ver, você pegou aqui. Exatamente, Beto. Olha só como que eu ando. Pera, você pegou o seu Morph aqui? Porque, na verdade, eu não peguei a letra F não, Davi. Ô, Beto, o Morph do F tá aqui, ó. Calma aí, vem cá. Pra você se transformar. Eu não tava conseguindo achar, mas ele tava bem no lugar difícil de encontrar. É, eu acho que era quase impossível de achar esse aqui. Mentira, esse aí tá de boa. Mas o difícil mesmo, Davi, é esse aqui. Olha só, bem escondido aqui embaixo. Mas, meu, eu virei um F bombado, Davi. Eu sei, Beto. Eu tô vendo. Eu vou me transformar também. Ô, que lugar... Que local estranho esse da Backroom, né? Só que eu acabei caindo. Eu não consigo coletar. Eu vou virar uma pessoa um pouquinho mais normal. Vou virar o bem humano. Eu vou virar o Davi. Ô, Davi, pera aí. Eu já sei. Agora, eu vou ficar muito melhor pra conseguir coletar esse Morphe, ó. Calma, com cuidado. Não, Beto. Calma aí. Que, ó, você tá me empurrando, ó. Tem que ser um de cada vez. Deixa que eu vou. Vai, vai, vai você primeiro. E aí, coletou? Coletei, coletei. Eu vou tentar. Eu vou arriscar minha vida. Não! Eu acho que eu coletei. Eu consegui, Davi. Eu também, Beto. Olha o que é. Nossa, deixa eu me transformar. Ô, meu Deus. Ô, Davi, lembra muito aquele monstro lá do Mapadors? Exatamente, Beto. Eu acho que é de lá mesmo. É aquele monstro que... Sei lá, essa boca me lembra uma flor. É isso aí. Essa coisa é muito feia. Mas, Davi, vem cá. Me segue que aqui tem mais um Morphe nessa parte. Ô, Davi, não precisava derrubar. Esse dava pra pegar sem cair. Eu acho que você... Nossa, eu tinha jurado que você tinha virado um gigante. Mas vai com cuidado. Porque aqui tem muitos pra gente pegar. Vamos com cuidado. Vem, Beto. Eu tô te esperando. Vai. Pode vir. Pera aí que eu não sou muito inteligente. Eu caí. Esse portal valeu a pena demais. Aqui tá cheio. Só que aqui o nosso objetivo é pular e ir com cuidado. Esse aqui vai ser difícil, hein? Ai, ai, coletei. Calma. Coletei também. Mas, calma. Eu consegui uma menina. É, mas você caiu, Davi. Eu vi que não foi tão boas coisas pra você. Mas aqui embaixo tem mais um. Você viu? Ah, não. Eu não acredito. Calma, Beto. Eu tô voltando, Beto. Pera aí. Você já caiu? Não, Davi. É que você não vai acreditando que eu virei. O que que é? Eu tô acreditando. Eu virei o pai da pepa, Davi. Com um martelo aqui, com um bastão aqui, Davi. Sei lá, coisa mais... Ah, eu vou virar também agora. Agora eu vou virar. É o Papai Pig. Ô, Davi, mas olha pra essa barba aqui, sei lá. Muito estranho. E o pior é que eu tenho realmente quatro olhos, Davi. Dois aqui, dois aqui. E eu tenho barba e boca dos dois lados. Isso aqui é muito estranho. Vamos lá, Beto. Eu quero muito pegar também o Morph do Azubabão. É, eu sei que tem ele aqui. Eu quero muito ele. Davi, dá só uma olhada no que eu peguei agora. Esse aqui é bom demais, hein? Que isso, Beto. Você é o Perry. Exatamente, Davi. O pior é que é muito difícil falar. O animal que eu sou, sabe? Eu sou um orninto rinco. Beto, agora eu sou... Espera um pouco. O coragem, o cão covarde. Ah, ô, louco. Pera aí, eu quero pegar esse também. Mas antes, deixa eu pegar esse aqui. Caí e não consegui coletar. Agora eu vou ter que voltar aí, Davi. Eu não acredito. Ai, mas... Tudo bem, eu já virei um profissional nesse parkour aqui. Eu também caí, Beto, infelizmente. Mas só que esse cachorrinho aqui é muito legal, cara. Eu vou pegar ele, vai. Esse aqui tá muito mais fácil. Eu vou me transformar também. Mas ele tá um pouco estranho, né, Davi? Não tá 100% normal. Ô, Davi, eu vi que tem como pegar até a Amanda. Você sabe a Amanda da Amanda Aventureira. Eu sei muito bem, Beto. Mas só que eu não sei se é bom pegar ela não, hein? Olha, pular aí é muito difícil, Davi. Será que não tem o mais fácil pra gente se transformar? Primeiro, vamos tentar arriscar a nossa vida aqui? Eu vou tentar. Eu vou arriscar a minha vida. Vai. Caí. Coletei, Davi. Ah, mas... Ah, agora deu certo. Eu consegui a letra T, Davi. Beto, eu consegui o azul babão magro. O quê? Pera, eu preciso ver isso. Eu quero chegar aí, Davi, pra ver, mas dá só uma olhada pra mim. Gostou de mim? Que isso, Beto? Você... Isso é a letra T. Exatamente. Eu tô me aproximando. Quero ver esse azul babão aí que você conseguiu. Vai. Transforma aí pra eu ver. Está aqui essa aberração, Beto. Ô, mas isso aí é muito bom. Eu também quero um. Eu vou ver se eu consigo. Com esse corpo... Ah, como que você subiu aqui, Davi? Eu coloquei a letra F, Beto. Aí eu consegui dar um pulão. É verdade. Faz sentido. Eu vou tentar também. Olha, o Davi me deu uma dica. Que a única forma que ele achou pra encontrar e pegar é virando a letra F gigante. Aí o pulo consegue alcançar essa parte. Agora eu consegui, Davi. O azul babão horroroso. Boa, Beto. Agora sim a gente pode continuar. É. Quando eu conseguir passar, a gente pode continuar. Mas, Davi, eu tô pensando muito bem. Será que já não vale a gente ir atrás do nosso querido trem diferenciado? Mas antes, vamos pegar esse Morph também, né? É claro. Vou pegar ele, Beto. É o Barry. Pera aí. Davi, você sabe, né? É o mapa do policial lá gordão. Só que o que aconteceu? Ele não tá muito bem, não, Davi. Ele tava chocado, Beto. Tá usando bengala. Isso aqui ficou bom demais. Eu quebrei o braço, a perna. Mas tô de boa. Ah, não, Beto. Eu consegui o Buddy. Cadê? Deixa eu ver. Aê, você virou o Buddy mesmo. Eu também coletei ele. Aqui tem diversos. Vamos pegar já todos? Eu vou pegar mais esses dois aqui. Agora. Acho que tá na hora da gente ir atrás, Davi. Pera aí, mas antes eu queria também ir nessa prisão. Pior que eu já consegui pegar um pé de cabra. Só que eu não tô com ele agora. E não vai dar pra usar. É, Beto. Pera aí. Será que aparece esse aqui, seu Green? Porque eu não sei qual que é esse aqui, não. É o Grinch, talvez? Não, o Grinch não sei. Acho que não é, não, Beto. Davi, eu não sei se é o Green, não. Mas eu sei que eu tô muito bom. Tô muito estiloso desse jeito. Ô, Davi, mas agora chegou a hora de pegar o nosso querido trem especial cheio dos dentes. Preciso que você me siga antes, mas tô vendo que você tá com um visual diferente, sabe? Gostei do seu visual. Virou o pai da Peppa aí, super lindo. É, Beto, agora eu virei um porco, mas e aí? Onde que eu tenho que ir? Primeiro, deixa eu ficar estiloso e agora me siga, Davi. A gente vai ter que abrir essa porta, mas pra isso a gente precisa ativar aqui. E aqui, vamos conseguir, Davi, a bateria já. Essa bateria vai ser necessária pra onde a gente tem que ir. Entendi, Beto. Pronto, já peguei a bateria. Vem cá, é porque a gente vai ativar uma ponte que é essa bateria agora. Se prepara, porque vai ter que dar um olé no bem. Vem, vem me seguindo. Tô indo, Beto, vai. Você que sabe. Você sabe o caminho, né? Tomara que você me mande aí. Sei, eu sei. O problema é que a gente já teve problema aí. Vem cá, Davi. Vem cá. Tomara que você me mande pro lugar certo, Beto. Senão, eu vou ficar bravo. É bem aqui, olha. Do lado do elevador tem essa passagem, só que eu não sei se vai dar pra passar com essa barrigona. Ah, não. Não, Davi, eu não consigo. Calma aí, Beto. Acho que eu sei como posso passar isso aí. Eu vou ter que mudar um pouquinho aqui, porque senão é impossível. Dessa forma aqui, eu acho que vai ficar mais fácil, ó, Davi. Ó, dessa forma aqui, Beto, acho que fica mais fácil. É verdade, também vai funcionar. Tem um Morph já aqui que a gente pode coletar. Só que não é esse, Davi. A gente pegou o Gru, Davi. Mas agora, vamos ter que corrigir aqui essa ponte com a pilha. Agora que eu notei, é isso mesmo. E aí, como que a gente passa aqui? Ah, é só ativar. Agora tem que abrir a porta e fazer esse pulo perigoso. Beto, eu consegui o Pikachu. Pera aí, o Pikachu vai ser bem aqui. Eu vou pegar ele depois. Davi, se prepara. Você está preparado, Davi? Eu estou mais que o preparado ao normal. Deixa eu me divertir um pouquinho aqui, né? Tô descendo no escorregador todo bugado. Meu, eu vou descendo e travando. Não! Pera aí, Davi! Não era pra gente ter feito isso, era pra ter coletado primeiro. Eu não tô acreditando, Beto. Agora já era, mas olha só. Eu vou conseguir o Morph da Peppa. Da mamãe da Peppa. Ó, Davi, já tô com a pilha. Me segue que você vai ter que conseguir esse Morph incrível. Hoje a gente perdeu a nossa oportunidade de conseguir facilmente. Tudo porque eu queria me divertir no escorregador. Espera, Beto. Olha só o Morph que eu consegui. Uau, cadê? O green velho com mengala. O que é isso, cara? É o green velho, mas ficou impressionante, hein? Só que agora vou ativar a ponte. E vem, Davi. Venha logo. Beto, mas a ponte não serviu pra mim. Ah, eu jurava que ia servir pra você. Davi, vai buscar a pilha então. Eu tô indo lá, Beto. Vai. Na verdade, eu vou te esperar aqui. Eu não preciso dessa pilha. Ó, eu acertei já o pulo. E agora eu coletei uma versão de pelúcia do green. Interessante. Só que não é ela que eu quero. É esse trem horroroso. E peraí, tem mais um Morph aqui pra eu coletar. Vem, Beto, que eu tô te esperando, Beto. Já tô ficando velho. Davi, eu peguei o Garfield. Mas agora você precisa ver, porque eu vou me transformar. Eu já vou chegar transformado, Davi. Cadê você? Eu tô na quente lugar lá esperando o lugar da ponte. Peraí, mas isso... Isso não sei se vai dar muito certo, Davi. Eu preciso que você abra a porta, porque eu não consigo voltar. Ela tá trancada. Ah, calma aí. Deixa eu ver se eu consigo. Calma, Beto. Eu tô... Eu tô... Eu tô tentando. Eu já desisti. Ah, eu acho que eu abri. Peraí, eu vou voltar. Eu vou voltar pro início, Davi. Nossa, Beto. Por que você demorou tanto, meu... Meu filhinho? Me desculpa, Davi. É porque esse trem aqui deu muito trabalho. Dá só uma olhada pra isso, sério. Eu fiquei muito estiloso. Ih, assustador. Mesmo assim, eu sou eliminado.